Olá meus amigos do Zanquidófolos, tudo bem? Meus amores, esse é um vídeo de vendas, tá bom? Especialmente de frascos e de catacétum. Aí eu vou explicar para vocês como funciona. Eu tenho vários cruzamentos e eu vou listar os cruzamentos para vocês, ok? E os valores. Eu tenho Catleia herisoniana vezes Brasilelia crispa, que gera o híbrido natural Brasicatleia delicata. Um híbrido natural que praticamente ninguém reproduziu. Eu já tinha feito isso antes, os meus até floresceram aqui e acabaram. E agora tem esses frascos disponíveis para vocês, tá certo? Tenho também Catleia isabela. Eu cruzei Catleia intermédia cerúlia com Catleia forbesi rosa. Olha só que babado que isso vai dar. Eu tenho também um híbrido que vai sair muito pintado devido às matrizes que eu usei. Eu usei Catleia chileriana vezes granulosa, que é um híbrido. E cruzei com outro híbrido de aclande com chileriana. Vai ser fantástico esse híbrido também. Eu tenho também Catleia forbesi com Brasilelia tenebrosa, que é um híbrido artificial que vai ficar fabuloso também. Eu tenho Tricocetro fuscum com Cuniela ceboleta. Esse é o híbrido mais inusitado dentro da família dos oncídios, que você vai achar por aí. Vou mostrar para vocês já já o vidro, tá certo? Eu tenho Encicle Linearifolioides com Encicle Randi Alba. Eu já havia feito outrora Encicle Linearifolioides com Encicle Randi tipo. Saíram maravilhosas. Todo mundo que comprou ficou assim encantado. Realmente ficou muito legal. E agora usei uma Randi Alba como matriz. Tem também um cruzamento que vai ser fantástico em termos de hibridagem. Que é a Portia Cerulia, né? Eu cruzei com a Portia Morning Glory. Olha só o que vai sair desse cruzamento entre duas portias maravilhosas bem conhecidas aí no mercado, tá certo? E também tem o Catleia Valquiriana Semi Alba vezes Catleia Valquiriana Semi Alba. Foi eu que fiz esse cruzamento. Usei duas Catleia Valquiriana Semi Alba muito boas. Todos os vidros com exceção da Catleia Valquiriana é R$50, o vidro mais Sedex, tá certo? E o da Valquiriana custa R$100, porque são matrizes boas. A expectativa é que gerem plantas boas, ok? Então, qualquer um desses outros cruzamentos é R$50 mais Sedex. O da Catleia Valquiriana custa R$100, ok? E ainda está barato, tá? Desculpa. Porque eu vejo pessoas vendendo cruzamentos de Catleia Valquiriana aí por R$300, o vidro R$300, R$500, o vidro. E o meu custa apenas R$100. R$50 é os demais produtos, tá bom? Aí vocês podem chamar meu marido Milton no Zap, que vai estar escrito aí na legenda do vídeo, para você combinar. A galera que comprou produtos que eu tenho para enviar e que queira adquirir vidros, essa é a hora. Então, vejam só que fantástico. Esse vidro aqui é do Tricoceto Fuscus com a Coniela Ceboleta. Gente, imagina como que vai ficar essa planta, vai ficar fantástica. Olha só os vidros muito saudáveis, tá certo? As plantinhas com bastante raiz, né? Olha só que máximo. Você recebendo, você pode deixar mais um mês, se você quiser, dentro do vidro. Eu, particularmente, deixo apenas uma semana para a climatização e depois eu planto na bandeja ou nos coletivos, como os meus vídeos mostram, ok? Também, amores, olha, eu já havia vendido uma grande parte dos meus Catacetos e agora eu vou vender mais o restante, a maioria das plantas. Só, como eu já falei na primeira remessa de vendas, os meus Catacetos tem um fugo de ferrugem que é complicado, né? Eu sempre estou tratando. Mas, se você comprar as mudas, você vai receber na sua casa uma porção de fungicida para você tratar, né? E você vai receber ali desplantado. Você vai mergulhar no balde todas as mudas nesse fungicida com 5 litros de água ou 10 litros de água. Vai submergir, deixa 1 hora, 2 horas e depois você deixa no cantinho secando e depois você planta, tá? É só para matar, realmente, qualquer vestígio de fungo. Eu sempre estou aplicando fungicidas aqui. E as pessoas que compraram até agora não reclamaram. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, dessa planta, tá vendo? Ela está saudável, olha as folhas verdinhas, mas é esse fungo aqui, ó, que é essa manchinha de ferrugem que é o problema. Então, tem que tratar com fungicida para que não se espalhe nas suas plantas. O que acontece? Aqui em casa, como esse fungo está instalado nas árvores, na madeira, eles sempre voltam. Na sua casa que não existe, você tratando os catacetos lá no balde, não vai nem aparecer, porque você vai matar e erradicá-lo ali no balde, tá? Se alguém quiser, são 5 catacetos, a minha escolha, por 200 reais, já com frete incluso. Olha só, é uma super promoção, mas você não pode escolher o que você vai receber. Então, pode ir puro, gardinere, macrocarpo, fibriato, lancifero, galerito e tem muita coisa, tá certo? Esse daqui, ai Francisco, eu quero um desse. Infelizmente, uma planta dessa, o preço dela é muito elevado, não dá para botar no kit. Ah Francisco, mas eu quero esse John Butch em seu. Quanto que é? 100 reais. Se quiser, compra a parte e paga o kit e leva ele no kit, tá certo? O meu amigo, Cristiano Cacerta, comprou esse macrocarpo, já vou mandar para ele, vou desenvazar e vou mandar também. Então, eu tenho muitas outras plantas, muitos outros catacetos que podem ser desenvazados, aí você vai tratar com fungicida, que eu vou mandar uma dose para você tratar a sua planta e você pode cultivar tranquilamente, sem nenhum medo, tá? Aí fica a dica, caso vocês queiram, é só chamar no zap. Super beijo, tchau, tchau. Olá, meus amigos agitófolos, tudo bem? Amados, vamos para o sorteio do vídeo promocional pelos mais de 50 mil inscritos, muito obrigado. Serão seis ganhadores, cada ganhador terá que ajudar com 10 reais para o envio da planta, do frete. Então, eu venho aqui, ó, na barra de endereço, eu ctrl-c, colo o endereço para fazer o sorteio. Vamos lá? Agora eu venho aqui nessa página que faz sorteio automático, clico ctrl-v, automaticamente colou o endereço do link do vídeo promocional, e aqui vai ler os comentários. Vamos lá, tá lindo? Show de bola. Então, amados, à medida que eu for sorteando, a gente, você, o ganhador, vai colocar seu whatsapp abaixo nesse vídeo comentando que é o ganhador, ok? Que a gente vai entrar em contato, tá certo? E você vai poder escolher, os primeiros escolherão, ou Catlea Valkiriana, ou Catlea Clutch. É aqui, vida? É. Vamos para o primeiro ganhador, boa sorte para todo mundo. Qual é o nome dele? Kevin Beck. Kevin Beck. É, Kelvin. Beckes. Parabéns, Kevin. Muito obrigado. Vamos para o segundo. Custódio Reis. Custódio Reis. Obrigado, Custódio. Parabéns para você. Terceiro. Valéria Moraes. Valéria Moraes. Obrigado, Valéria. Próximo. O quarto. Fernando Antônio. Fernando Antônio. Muito obrigado, Fernando. Quinto. Valéria Moraes de novo. Uai. A Valéria comentou duas vezes. Valéria só vale uma vez, tá? Vamos para o próximo. Luiz. Segura. Luiz. Segura. Parabéns, Luiz. Vamos para o último. O sexto ganhador. Alessandra Rodrigues. Alessandra Rodrigues. Amores. Então, muito obrigado a todos que participaram. Parabéns para os ganhadores. Ajuda a divulgar o canal. Dá like. Comenta. Certo? Igual aqui, ó. Tá zero like. Se puder dar like, ajuda aí para o canal dar uma fortalecida. Tá certo? Atenção. A partir de hoje, dia 25 de março, vocês têm sete dias, uma semana, para exigir o seu prêmio. Depois de sete dias, automaticamente, você pede, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.